Quer uma sobremesa fácil e rápida de fazer, que não vai te dar muito trabalho e ainda é super lucrativa? Então vem comigo preparar uma sobremesa de prestígio no pote, super cremosa e econômica. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar uma sobremesa de prestígio no pote, super fácil e lucrativa. Recentemente eu fiz um vídeo aqui pro canal ensinando uma sobremesa no potinho super fácil e econômica. Eu fiz aquele vídeo pensando justamente em quem quer oferecer uma opção mais acessível pros clientes e ainda lucrar bastante. E eu recebi tantos feedbacks positivos, inclusive de gente que já tava vendendo e lucrando, que eu resolvi trazer mais uma opção. Então se você também quer vender uma sobremesa deliciosa e lucrativa, vem comigo até o final do vídeo. Porque nele eu vou te ensinar uma base de chocolate, uma cobertura super cremosa de coco e ainda vou falar sobre custos e rendimento. E se você ficou curioso pra aprender essa outra sobremesa também, primeiro assiste esse vídeo aqui, aprende a fazer essa sobremesa de prestígio, que no final desse vídeo eu vou deixar na tela essa outra opção pra você. A gente vai começar fazendo a nossa base de chocolate. E pra isso, vamos colocar 400ml de leite no copo do liquidificador. Eu tô usando integral porque ele tem mais gordura e vai deixar a nossa sobremesa mais cremosa e mais saborosa. Depois a gente vai colocar uma caixinha ou latinha de leite condensado. Aqui eu tô usando o semi-desnatado, que é um pouquinho mais em conta que o integral. E nessa receita aqui, eu acho que o resultado fica ótimo. Mas você pode usar o integral se preferir. Agora a gente adiciona duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% ou 15 gramas. Se você tá fazendo essa sobremesa pra vender, é muito importante, na verdade é essencial que você coloque o like nesse vídeo. Então eu vou deixar bem grandão aqui na tela, que é pra você não esquecer. Porque se esse vídeo te ajudou, se você vai lucrar vendendo essa sobremesa, não custa nada um cliquezinho pra me ajudar de volta, né? Agora que você já me ajudou de volta, a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite ou 200 gramas e vamos bater. Não precisa bater muito, é só pra deixar tudo misturadinho mesmo. Em seguida, a gente precisa aquecer 300 ml de água. Não precisa ferver, mas ela precisa ficar bem quente. Aqui eu coloquei em uma xícara e levei por 3 minutos no micro-ondas. Nessa água quente, a gente vai adicionar uma caixinha de pó pra Maria Mole sabor chocolate. Há um tempinho atrás, eu fiz um vídeo aqui pro canal ensinando um pudim de Maria Mole. E teve bastante dúvida, porque muita gente não conhecia esse pó pra preparar a Maria Mole. Ele é um pozinho que a gente pode usar pra preparar a Maria Mole ou outras sobremesas como essa aqui. No supermercado, costuma ficar perto das caixinhas de gelatina, pudim, flã. É só prestar atenção no que tá escrito, porque as caixinhas são bem parecidas. A gente precisa mexer bem pro pó se dissolver todo. Pra isso, eu gosto de usar uma espátula, porque se a gente usar uma colher de metal, pode começar a criar grãozinhos. Porque a Maria Mole tem gelatina na composição. E o choque térmico pode começar a endurecer essa gelatina. Agora, a gente vai adicionar isso no copo do liquidificador e bater mais um pouquinho. De novo, a gente vai bater só pra misturar mesmo. Porque quanto mais a gente agitar isso, mais espuma vai formar. E se você acha que a nossa sobremesa já tá pronta, calma aí que a gente precisa fazer a cobertura de coco mais cremosa e deliciosa que existe. Afinal, pra ser prestígio, precisa de chocolate e de coco, né? Então, a gente vai colocar a nossa mistura em potinhos e levar pra geladeira. O tempo pode variar conforme a temperatura da sua geladeira, mas geralmente leva de 4 a 6 horas. Aqui me renderam 12 potinhos. Eu usei o da Pra Festa, de 145 ml. Com os ingredientes, eu tive um custo de 16 reais. Então, por enquanto, cada potinho custou 1,33. Agora, a gente vai preparar a nossa cobertura maravilhosa de coco. E pra isso, a gente vai começar derretendo 100 gramas de chocolate branco. É só levar pro micro-ondas de 15 em 15 segundos, parando sempre pra mexer. Assim, não corre o risco de queimar. Quando tiver totalmente derretido, a gente acrescenta 70 gramas de creme de leite e mexe com a espátula. Nesse momento, a gente pode colocar uma bebida alcoólica pra saborizar. Mas é totalmente opcional. Se você não quiser ou for servir pra criança, não precisa. Aqui, eu usei 5 ml de rum, porque eu adoro essa mistura. A gente adiciona 2 colheres de sopa de coco ralado, ou 15 gramas, e mexe bem. Então, a gente já pode reservar a nossa cobertura. Pra fazer essa cobertura, eu gastei aproximadamente 5 reais e 50 centavos. E ela vai render pros 12 potinhos. Isso dá um gasto de 45 centavos de cobertura em cada potinho. E somando com 1,33 que a gente já tinha da nossa base de chocolate, mais 40 centavos que eu gastei em cada potinho, dá um total de 2,20 em cada potinho de sobremesa de prestígio. Essa sobremesa é muito rapidinho de fazer. Então, tem um custo de mão de obra bem baixo. Eu indico vender cada potinho por 5 ou 6 reais. Mas isso vai depender da sua região e dos preços que você paga nos ingredientes. Eu, por exemplo, tô pagando 3,40 em cada caixinha de creme de leite. Mas se você pagar um preço diferente, já vai mudar o custo da sua sobremesa. Me conta aqui embaixo nos comentários quanto que você tá pagando no creme de leite e de qual região que você é. Quando a nossa base de chocolate tiver gelada e firme, a gente pode colocar a nossa cobertura de coco. A gente precisa espalhar a cobertura com bastante cuidado, porque a base é bem cremosa. E se a gente não tomar cuidado, pode criar uns buraquinhos na nossa sobremesa. Como dá pra perceber, faltou cobertura pra dois potinhos. Mas isso é porque essa ganache de coco é tão perfeita que a gente não resistiu e comeu umas colheradas antes de colocar nos potinhos. Mas se você tiver um autocontrole um pouquinho melhor que o nosso, a sua cobertura vai dar pros 12 potinhos. Me conta aqui nos comentários se você também tem dificuldade de se controlar pra não comer o doce antes mesmo dele ficar pronto. A gente pode polvilhar coco ralado na nossa sobremesa. Fica uma delícia e dá um charme a mais, mas é totalmente opcional. Agora é só deixar gelar mais um pouquinho que a cobertura vai ganhar uma consistência e ficar maravilhosa. Olha a nossa sobremesa prontinha. Ficou super cremosa, uma delícia. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like pra me ajudar de volta. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma receita que eu postar. E agora aqui na tela tá aparecendo aquele vídeo que eu te falei de sobremesa no potinho, que é de uma delícia de abacaxi. Além dele, tem outras duas receitas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.